Pra quem não sabe essa canção Foi praticamente o começo de tudo Foi quando o Forro Azondro Picária começou a ter Aquele contato mais direto com vocês Foi quando a gente começou A conhecer o mundo gostoso e maravilhoso Da música e do culto Não dá pra ser Então essa daqui com certeza É pra você Não dá pra ser Femiz contigo assim Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser Vem Vem Só tenho você Meu amor Eu quero ouvir vocês agora comigo Vem Vem forte Vem São Luís Não dá pra ser Diz aí Tô de seu Vem Será que não Percebo E eu vou ser sempre seu, eu juro, mas eu vou ser sempre seu E esse, eu falo de você, sempre me dizer, e esse só tem, maqueirando a mim Até parece que você joga tudo em mim, é melhor você acreditar Que eu amo você, meu amor Solta a voz, tudo bem forte, Luiz Vem, 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 não dá pra perder Meu amor Será que não? Meu amor Que eu te amo Meu amor Que eu te amo Mil, mil, vem, vem Você tá forte, vem, vem, vem Não dá pra perder Você tá forte, vem, 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 vem